Fala galera do canal, meu gambiarra na área aí ó, pessoal, tô tentando elaborar um compressor aqui com um compressorzinho de geladeira aqui, pra mim encher minhas sniper aí ó, tem uma aqui, a outra pendurada ali só que infelizmente pessoal, esse compressor aqui ele tá muito fraquinho ainda, vou mostrar pra vocês vou mostrar pra vocês, cara, um desses daqui vocês conseguem encher pneu de bicicleta, vocês conseguem encher bola eu até consegui colocar um pouquinho de ar ali e vou mostrar pra vocês, pessoal, pra ligar o compressor vocês precisam fazer uma ligação direta aqui ó, tá vendo, não precisa de relé, não precisa desse negócio todo no meu aqui ele já tá, já fiz uma gambiarra aqui ó, então no meu caso aqui galera, já fiz uma gambiarra aqui ó ó, tá mais ou menos assim ó, tá vendo, então aqui do lado você vai tirar todos aqueles componentes que tem, relé e termostato e daí você vai, você vai se deparar com três pininhos, então, olha, o fio que vocês vão ligar na tomada tá ligado na tomada ali ó, tá vendo, o fio que tá ligado na tomada vem com dois fios, tá vendo ó, e não, e daí vocês vão ligar um fio em cima, então vocês vão ligar um fio em cima ali ó, tá vendo daí dois fios vocês vão ligar junto ó, no interruptor, no liga e desliga, tá vendo ó, é um jump, no caso um jump, no liga e desliga ó, então vai vim, o outro fio vai vim no conector do liga e desliga aqui, e no outro, no outro no outro plug do, do botão vocês tem que ligar nos dois ali ó, em um e no outro, tudo junto, tá vendo, então dessa forma dá pra ligar ó, ele dá a partida e fica ligado, vai ter umas situações pessoal, que vocês não vão conseguir desligar, então você tem que colocar um botãozinho que ele não desliga, que ele, que ele só dá a partida e você tem que tirar da tomada, mas no meu caso que foi fácil, deu certo assim, então o que acontece aqui pessoal ó, então eu vou mostrar pra vocês agora, aonde que o ar entra, onde que o ar sai, então tem três, três entradas né, por aqui o ar tá entrando, aqui o ar tá entrando, e aqui o ar tá saindo ó, tá vendo, vou mostrar pra vocês ó, só que o que acontece pessoal, um ar muito fraco, muito fracinho demais, ó, e aqui ele tá entrando, tá vendo ó, tá entrando, e aqui ele tá entrando também, viu, só que o que acontece, como ele é muito fraco, eu vou encher um pouco a minha espingadinha de pressão aqui, caseira que eu fiz, eu vou encher ela um pouco, se não ver como é que vai se comportar, ela vai encher, vai chegar numa determinada altura, que o ar não vai conseguir mais entrar, ele vai, ele vai, ele vai começar a sair por aqui ó, pelas duas entradas, porque o compressor é muito fraco, não aguenta encher tanta coisa entrando, eu não tenho um, eu não tenho um, o manômetro aqui pra medir o tanto que ele consegue, ela consegue encher, mas ela vai chegar a uma altura ó, também que tá dando pressão no compressor já ó, vai chegar a uma altura que não vai mais conseguir encher, então eu vou tentar encher aqui, vou mostrar pra vocês, deixa eu conectar, olha só, eu tirei todo o ar da carabina aqui, caseira aqui, e agora eu vou ligar pra vocês verem como é que vai se comportar, já conectei ele embaixo ali ó, vamos ver o tanto que ele vai encher, na hora que você liga ele, você já vai saber qual que é a entrada, qual que é a saída, a saída é a que vai sair o ar, então o ar tem que entrar pra, o compressor tem que puxar o ar, né, de algum jeito, então vocês sabem que ali que puxa, esses dois ele puxa o ar pra dentro, e esse aqui sai pra fora, na hora que você pegar o compressor no ferro velho, ou não sei lá do que você vai pegar, você vai saber certinho na hora que você ligar, né, então você tem que saber fazer a ligação aqui, a ligação não tem segredo ó, os dois de baixo, os dois de baixo vai em um, e o de cima no outro, tá vendo só? se eu desligar aqui pra trás ele vai desligar, mas tem algumas situações que ele não desliga, pessoal, você pode desligar ele pra trás aí que ele não vai desligar, puxando o ar ainda, não tem pressão pra puxar, ele já tá soprando pra fora, ó, ele tá soprando agora, não tá mais puxando, então a pressão que ele faz é pouquíssima, então esse compressor pra mim não presta, então isso que vocês tem que ver, o compressor estiver muito ruim, ele não vai sopar, ele vai sopar pra fora, ó, ele vai, vai puxar só um pouquinho a coisa, vai chegar a determinado momento que ele vai começar a sopar o ar, dessa forma aí, ó, então olha só, galera, ó, vou mostrar pra vocês como é que, ó, ele não segura o ar, tá vendo que o ar volta, o ar tá voltando por dentro do compressor, tá vendo só? Viu a quantidade de ar que teve? Vamos ligar de novo pra ver. Agora tá puxando, já não tá puxando, já tá voltando o ar, não consegue puxar, tá vendo só? Olha só o ar, o ar que ficou aqui dentro. O mal é mal, dá pra encher um carro, um pneu de bicicleta, ah, pede. Bom, galera, mas pra fazer o compressor é a coisa mais fácil que tem, me acompanha no meu canal aí, que eu vou arrumar outro compressor, eu vou fazer outro vídeo, fazendo outro compressor, beleza? Essa foi a dica de hoje, o Yuga Biarra, leva no canal, desculpa, até o próximo vídeo, tchau!